O Camboriú decidiu encerrar as atividades do Centro de Atendimento Especializado de Pessoas com Sintomas de Dengue. É pra lá que nós vamos com o repórter Pedro Mariano, que traz informações. Qual a motivação? Tivemos redução nos casos por aí. Pedro, bom dia, querido. Bom dia, Caleb. Bom dia pra você que está acompanhando o Balanço Geral. Exatamente, Caleb. Olha só, o Centro Municipal de Referência de Atendimento à Dengue vai funcionar até esta sexta-feira, dia 23 de junho. Segundo a Prefeitura, a queda nos casos positivos da doença levou à decisão de encerrar as atividades da unidade especializada. De acordo com os números da Vigilância Epidemiológica e de Balneário Camboriú, no mês de abril, o município contabilizou 1.777 casos positivos. Em maio, 1.702. Já agora, no mês de junho, até o dia 20, o município contabilizou 263 casos positivos. Ou seja, uma redução aí de 80% nas confirmações. Desde a abertura do Centro da Dengue, foram realizados 1.700 atendimentos. Após o fim das atividades no Centro Especializado de Atendimento à Dengue, o paciente que tiver sintomas característicos da doença vai poder procurar todas as unidades básicas de saúde do município, além das UPAs das Nações e da Barra e também ainda o Hospital Municipal Ruti Cardoso. Olha só, Caleb, só para a gente ter uma ideia, desde janeiro, o município contabilizou 4.185 casos positivos da doença. Desses, 3.812 foram autóctones, ou seja, aqueles que foram contraídos dentro da própria cidade. 350 casos são considerados indeterminados, 9 importados. O município também registrou 4 mortes por dengue neste período aí. E Balneário Camboriú contabiliza ainda 2 casos positivos de chikungunya. Eu volto contigo no estúdio. Muito obrigado, Pedro Mariano, da nossa sucursal Balneário Camboriú, trazendo informações exclusivamente da cidade. Bom trabalho. Alta lotação das UTIs da nossa região segue preocupando e o Estado está ampliando algumas unidades. Pedro Mariano está de volta, vai trazer informações em Balneário Camboriú. Qual é a situação, Pedro? Olha só, Caleb, a situação aqui em Balneário Camboriú é de lotação máxima, mas eu vou começar a informação falando de Itajaí, tá, Caleb? Olha só, diante dessa situação de alta demanda na procura dos atendimentos hospitalares, o governo do Estado abriu hoje no Hospital Marieta Conderbornaus, em Itajaí, 10 leitos de UTI adulto. Ainda vão ser abertos mais 10 leitos de UTI adulto e 10 de UTI neonatal, somando 30. Essas novas vagas de internação foram abertas de forma emergencial na estrutura onde funcionava a antiga Unacom, que acabou ganhando aí um novo espaço no Complexo Padre Tereza. A intenção é de que nos próximos 20 dias, outros 10 leitos de UTI adulto sejam abertos também no Hospital Marieta Conderbornaus. Na região, além desses novos leitos no Hospital Marieta, o governo do Estado abriu 30 leitos de UTI no Hospital de Brusque, o imigrante de Brusque. Foram 10 adultos, 10 infantis e 10 neonatal. Já a situação aqui no Hospital Municipal Ruti Cardoso, em Balneário Camboriú, como eu comentei agora há pouco, é de lotação máxima, tá, 100% de ocupação tanto na UTI adulto quanto na neonatal. O pronto-socorro do hospital está com 70% dos leitos ocupados. Segundo informações da unidade, a principal causa de internação é justamente a infecção das vias respiratórias. E até o momento não tem um plano de ampliação ou abertura, ou informação de abertura de novos leitos por aqui. Mas de uma maneira geral, Caleb, a ampliação das unidades de terapia intensiva busca justamente suprir essa alta demanda que a rede hospitalar de Santa Catarina sofre nesta época do ano com casos graves de doenças respiratórias. O painel de leitos do Estado aponta uma ocupação total de 91,94%. Ao todo, são mais de 144 leitos disponíveis no momento. Eu volto contigo no estúdio. Muito obrigado. O grande problema do Hospital Municipal de Cardoso, onde está em frente o Pedro Mariano, é a questão do espaçamento físico, né, que hoje não tem como ampliar e também outros hospitais que precisam serem reestruturados. Obrigado, Pedro. O governador Jorginho Mello, inclusive, esteve nesta semana com o prefeito Fabrício Oliveira, mas mesmo que sinalize novos leitos de UTI, há esta questão de limitação de espaço. Mas nós vamos certamente trazer informações e atualizações. Pedro Mariano, trazendo notícia importante para você e que preocupa porque nós dependemos de uma saúde presta.